Pensei assim, o que eu vou extrair da Kênia pra ela botar um fogo no rabo da audiência, botar assim, a mulherada com autoconfiança, então quando eu penso em você, eu penso muito isso, sabe? Uma mulher assim, forte, que tá deixando uma marca forte, é só de olhar você com esses seus eventos nacionais, eu fico assim, cansada, porque se alguém fala que eu sou imparável, você então, minha amiga, eu fico cansada só de te ver, mas fico admirada mesmo do trabalho que você faz, admiro demais e vejo que você transforma muitas vidas de muitas mulheres, eu tô muito nessa vibe de empoderar mulheres, de criar tribo, de criar comunidade, de compartilhar a jornada, assim, tô num momento muito afetivo, digamos assim, muito comprometida, adorando esse trabalho novo que eu tô fazendo, assim, eu tô realmente me sentindo outra pessoa e ajudando pessoas a se transformarem, então quando você vê o reflexo nas outras pessoas, fica uma coisa assim, muito envolvente, você quer trazer mais informação, você quer trazer mais transformação e eu acho que eu queria falar com você de comportamento, assim, porque tem gente que vem falar comigo de, ah, eu tô fazendo meu branding, quando você vai ver, eu encomendei uma marca, tem muito a esclarecer sobre isso, tem muito a gerar consciência ainda sobre esse tema, porque ele realmente traz muito resultado e eu queria muito te ouvir sobre essa questão, como que a gente faz, né, pro nosso comportamento alavancar a nossa marca e, consequentemente, todos os nossos objetivos, você aí que é a mulher das PNLs, das crenças, das competências emocionais, tudo isso que você manda muito bem, então, por favor, comece aí, o que que a gente pode começar contribuindo? Vamos lá, Carol, assim, ó, nitidamente a gente olha pra você, né, eu que te conheço aí já há uns dois anos e a gente vê uma Carol, assim, ó, eu, né, tô olhando assim de fora eu falo, gente, ela tá mais jovem, mais bonita, mais disposta, sabe, tá mais de bem com a vida parece que agora, não sei, ela encontrou uma paixão, sabe, assim, acendeu uma coisa dentro da Carol que tava ali escondidinha, tinha uma fagulha, mas agora é um, né, acendeu algo e o que acontece, Carol, eu e você, nós somos extrovertidas, né, então a gente tem a dominância e a influência dentro das nossas características comportamentais são quatro tipos, né, de comportamento ou de perfil comportamental, né tem o executor, aquele que faz e não é à toa que a sua comunidade é de mulheres mão na massa né, então é de arrasar, arrasar no look, na marca, no Insta então construir audiência, então a gente já vê que a Carol é uma executora comunicadora isso é a Carol, é quem a Kínia também é, né, então a Kínia também é mais executora e mais comunicadora mas existem pessoas que são os estáveis e os analíticos são pessoas inovadoras, são pessoas científicas, são pessoas altruístas são pessoas que gostam mais de ficar em casa, né, de desenvolver assuntos então se a gente pega, por exemplo, e aí as pessoas podem estar perguntando poxa, só então quem é mão na massa? ou só então quem é influente? que tem um comportamento, assim, forte que as pessoas vão se identificar? não, a gente pode pegar, por exemplo, o carinha da Apple quem é o carinha da Apple? nosso amigo Steve ícone de marca pessoal no mundo, né então são exemplos com aquele não vou nem dizer que é high low, né porque não é, é totalmente despojado, tudo de preto, tênis um cara de hotline, um nerd, né que vem com a contribuição dele pro mundo tecnológico totalmente introvertido né, uma pessoa, assim, muito forte nos posicionamentos dele e é, talvez, a construção de marca maior que a gente tem a notícia até então então, o que o comportamento tem a ver com a sua construção de marca? cara, é quem você é é como você funciona é como você vê o mundo ao seu redor sabe, é o seu princípio mais forte é a sua paixão é o seu propósito vai desde a sua paleta de cores até o ícone que você coloca na sua marca por que o meu é uma estrela? por que minhas coisas têm um foguete? sabe, o que é brilho? é foguete muito a sua cara e essa coisa de brilhar e de brilhar sem medo, né de brilhar merecedora eu olho pra você e eu vejo muito isso, assim ah, eu brilho mesmo eu gosto de palco e eu vou botar outras pessoas no palco comigo e eu vou botar todo mundo pra brilhar né, e você tem uma história de superação incrível na vida e se quiser compartilhar um pouco dela também acho fantástico pode seguir vamos lá, então assim partindo de comportamento a sua marca ela vai ficar cada vez mais forte quando você entender quem você é como você se comporta aquilo que você gosta e voltando, Carol o que eu falei que a Carol, ela tá viva eu digo o seguinte que Deus trouxe a gente nesse mundo pra gente ser saudável pra gente ser feliz pra gente ser próspero e pra gente deixar a nossa marca no mundo pra gente deixar o nosso legado então você quer ver alguém feliz de verdade é alguém produtivo né, e a palavra pobreza ela quer dizer não produtividade ela quer dizer esterilidade então o pobre é aquele que não tá produzindo é aquele que não tá vendo surtir no mundo o seu efeito então nós viemos, gente Deus fez a gente com uma uma identidade com uma digital com uma íris com uma pele sabe único único um DNA único e aí quando a gente quer ser cópia quando a gente pega um pouquinho de cada coisa sabe quando a gente se compara quando a gente acha que a gente tem que ser igual a fulano e aí o que que acontece a gente não opera no nosso comportamento a gente que é agradável de essência de essência de quem a gente é entendeu então você vê, gente humoristas tem humoristas excêntricos tem pessoas arrogantes tem pessoas super calmas tem pessoas políticas jogadores de futebol de todos os tipos de personalidade por que que eles são amados ou odiados? porque eles são eles ponto final verdade verdade e se você e você tá achando assim que eu tô diferente legal ouvir esse feedback olha porque uma marca é feita justamente de do que você falou que é autoconhecimento a gente precisa saber quem a gente é e assumir essa identidade no mundo porque às vezes a gente mergulha e tem um outro processo que é assumir essa identidade né descobrir depois assumir e por isso que tem muita gente sofrendo com comparação e com cópia inclusive a gente tá vivendo um momento assim surreal de cópia né não sei se tá acontecendo com você mas a gente pode falar um pouco disso também eu tenho estimulado muito as pessoas pelo menos que estudam comigo pelo amor de Deus não façam cópia porque afeta a sua credibilidade consequentemente destrói né a gente botou no título dessa live aqui comportamentos que elevam e que destrói a sua marca no mercado você tá falando aí de uma coisa que eleva que é se assumir assumir a sua identidade e lapidar lógico né porque nós somos ser humaninhos que temos que saber os nossos limites apesar de conhecermos a nossa identidade não dá pra ligar um foda-se no mundo não é por aí né Kenia fala um pouquinho sobre disso sobre o que você pensa o que você enxerga desses limites já que a gente tá vivendo também um estímulo tão grande a essa questão da autenticidade que eu acho que as pessoas confundem isso com falta de educação com não respeitar o limite do outro eu tenho falado muito sobre essa questão de ditadura da autenticidade cuidado isso não é autenticidade quando você não respeita o outro né é assim se a gente for bem junguiana né a gente vai ver o id o ego e o superego né freudiana também então o id é aquilo em que a gente se anula pelo outro o amor incondicional é a gratidão sabe é o nosso é onde a gente tá recúndito é é o nosso diálogo interior é de que que a gente é formado e o ego é o foda-se né eu primeiro entendeu carinha pouca meu virão primeiro né eu não não vem tocar em mim não vem tocar na minha ferida não vem pisar no meu calcanhar senão eu vou te derrubar todos nós temos os dois e nós temos um terceiro que é o superego então o que o superego faz é você por exemplo me xingou eu não posso te matar né a gente tem regras sociais então imagine que eu quero parecer uma mulher poderosa e aí meu estilo é romântico o meu estilo é criativo eu tenho um arquétipo o meu arquétipo é comandante né e eu também tenho um arquétipo da amante né sedutora mas não eu quero ser um arquétipo bobo da corte e aí eu porque fulano faz uma piada eu começo a fazer piada e minhas piadas são sem graça exatamente eu entro em um arquétipo que não é o meu entendeu então assim não dá pra simplesmente pelo nome da autenticidade eu sair xingando eu sair emitindo opiniões eu sair magoando o outro né eu entrar em descrédito eu entrar num escândalo porque o que eu tenho que pensar é qual é a marca que eu quero deixar no mundo o que que eu quero que as pessoas evoluam de acordo com o que eu posso deixar pra elas como que eu quero ser vista qual é a sua mensagem qual é a sua verdade qual é a sua mensagem qual é o seu legado isso é maravilhoso e você falou de arquétipo esclarece um pouco pro pessoal o que que são os arquétipos eu acho que é um conteúdo legal que eu nunca falei aqui nunca trouxe e é bem é bem inteligente também é bem profundo adoro então fala um pouquinho aí vamos lá vamos pegar uma marca chamada Coca-Cola tá arquétipos são todas as coisas que desde criança a gente tem uma convenção mundial sobre isso então por exemplo se eu chego pra uma criança e pergunto o que é coração vai existir uma probabilidade dessa criança me falar que o coração é vermelho que ele remete a amor que ele remete a família né que ele remete a sentimentos então você pode perguntar isso pra uma criança de dois anos e ela nunca ter estudado sobre isso então arquétipos são as coisas que estão no nosso inconsciente coletivo naquilo que os nossos avós trouxeram que os nossos pais trouxeram que a sociedade traz que cores trazem pra gente que símbolos trazem pra gente mesmo que você não saiba o que traz né então algumas coisas estão na sua mente que a gente chama de campo semântico essa do coração por exemplo foi um exemplo que eu dei e que você não sabe porque é mas é né então os arquétipos são assim então existe por exemplo o arquétipo do rebelde o rebelde quem é o rebelde é aquele que não se contenta com a ordem do mundo com as coisinhas do jeitinho que elas têm que ser e aí qual marca por exemplo escolheu o arquétipo do rebelde Harley Davidson então é o cara barbudo do cabelão que sai na motona assim pelo mundo com liberdade entendeu que rompe barreiras e marca pessoal hoje na internet assim que a gente conhece quem é que tem esse arquétipo rebelde e rebelde cara eu acho que o Ítalo o Ítalo Macili tem uma pitadinha de rebelde Paulo Abreu Paulo Abreu Paulo Abreu é muito é um arquétipo rebelde só pensei nela é um arquétipo rebelde e às vezes uma marca mistura mais de um arquétipo né não dá pra gente dizer que é só a gente tem três a gente tem um né predominante e dois de apoio tá normalmente acontece até três vamos pegar por exemplo a Cátia da Macena o arquétipo da Cátia da Macena é o Bobo da Corte total o ponto forte dela é o humor é o humor puro é o humor puro então os nomes eles são nomes muito fortes mas o que eles querem dizer é outra coisa então o Bobo da Corte ele não é um bobo ele usa o humor né o rebelde ele não é rebelde total não ele tá ali pra poder questionar a ordem né ah o pessoal tá falando aí que o Ítalo é uma pitadona entendeu alguém tá falando do Ícaro de Carvalho que é rebelde eu não sei eu já não conheço muito trabalho dele o Ícaro eu não acredito que ele seja um rebelde não tá eu acho que ele faz mais o do sábio ele tá mais por aí mas vamos voltar na Coca-Cola gente uma marca tão forte talvez também junto com a Apple uma das mais conhecidas do mundo e a gente pensa né o que é o vermelho o que o vermelho traz pra gente olha amor coração confiança paixão fome energia energia então a gente tá com a cor vermelha só que quais são os arquétipos que a Coca-Cola escolheu o bom velhinho né o Papai Noel e o urso polar branco que simbolizam o que gente a inocência de uma criança e o que que a Coca-Cola quer trazer pra gente família aconchego amor paz reunião né então a Coca-Cola ela não vende o produto dela a garrafa ela não vende nada quando você olha um vermelho e um bom velhinho e o ursinho polar você já sabe o que é então essa questão de você colocar personagens cores ícones saber a linha que você quer seguir sabe pra poder ir pra frente isso faz toda a diferença olha a Roberta falando eu não gosto de vermelho pode ser que a Roberta não goste de Coca-Cola ela gosta de Guaraná exatamente tem tudo a ver é e é tu é um conjunto né não é só uma coisa ou outra coisa que faz a marca é quando a gente começou aqui a Kenya falou é uma coisa muito de inconsciente e é um acúmulo né de coisas que você vai projetando 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 nas pessoas à tua volta no mercado e chega uma hora que se você não gerar consciência sobre qual é a marca que tá circulando aí sua fama na prata que você nem sabe direito o que que é e como que você faz pra agora assumir a gestão dela e trazer ela pra conduzir a tua carreira a tua vida pra aquilo que você quer deixar né porque acontece isso também e é possível você acha que é possível a gente gerenciar e mudar a marca que a gente tem no mercado lógico eu Kenya por exemplo eu tenho as sobrancelhas muito arqueadas né e isso faz com que a minha imagem já seja uma imagem forte há um tempo atrás Carol eu tinha a minha presa ela era aqui em cima então você imagina eu ria pras pessoas com a sobrancelha desse jeito e caprezona bruxa e eu já sou muito forte malévola malévola eu já sou muito alto eu tinha chanel de bico então você imagina um chanel de bico meu rosto angular meu dentão aqui em cima e a sobrancelha desse jeito gente a pessoa ela me achava tipática arrogante né ela me odiava de cara pra eu poder mudar isso você trabalhou né ganhou consciência e trabalhou e eu vejo muita gente no mercado assim nesse momento fazendo essa busca né poxa mas não é justo eu não sou exatamente isso mas amigo amiga vamos trabalhar então porque de alguma forma você você tá tem muito a ver com autoconhecimento né Kenia quando a gente se conhece e a gente quer assumir a gestão dessa versão nova né que a gente tá trabalhando eu vejo assim várias pessoas que ganham essa consciência de marca pessoal assim crescendo muito porque é uma questão de depois de disciplina e de coerência você trabalhar eu vejo você por exemplo evoluindo muito sua marca pessoal e deixando ela ela mais como é que eu vou falar mais clara né assim a pessoa não pensa a gente olha pra você e todo o trabalho que você vem fazendo os eventos o conteúdo o seu crescimento mesmo de visibilidade a sua determinação tudo isso e não fica mais difusa a marca ah quem sabe não fica a resposta vem muito rápido porque as pessoas começam a te perceber porque o conjunto das ações é muito coerente você também falou de mim que eu mudei eu busquei mudar eu conscientemente trabalhei algumas coisas na minha vida que reflete em mim a leveza por exemplo era uma coisa que eu não tinha era péssimo eu tinha o mão na massa né a formiga trabalhadora mão na massa que por um lado era positivo era bom mas faltava o outro lado que também afastava algumas pessoas e que não me agradava tanto né e eu acho assim repelir pessoas e afastar pessoas não tem problema desde que você também esteja satisfeita com essa versão que você tá sendo mas quando a gente tá afastando sem estar satisfeita ou quando a gente tá repelindo e projetando uma coisa que não é o que a gente acredita que a gente seja não é o que a gente acredita que a gente quer ser aí é que é ruim porque gera uma frustração né e aí é que eu acho que essa gestão de comportamento ela é muito possível ela faz mudar tudo não é verdade é inclusive na análise de perfil comportamental existe uma área que é assim como é que você é aí tem lá criativo determinado cauteloso amigável bem quisto tem lá 70 atributos que você vai marcar e aí tem uma segunda parte que fala assim como você acredita que as pessoas gostariam que você fosse então você imagina eu digo lá assim e é o que é que você ouve delas então eu digo lá o seguinte que eu sou calma sei lá paciente mas de 10 pessoas 7 dizem que eu sou ansiosa afobada então aquilo que eu tenho a imagem de mim não está compatível com aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito e aí eu volto no que você falou poxa isso me incomoda ou não me incomoda ter um fundo de verdade e isso é alto é o que vem depois do autoconhecimento que é o autodesenvolvimento sabe é aqui que eu preciso melhorar é aqui que eu preciso recuar porque existe a insegurança a autoconfiança e a arrogância então aqui está o 8 aqui está o 80 aqui é o que eu quero ser e que eu quero que as pessoas percebam em mim então eu e você se a gente quer de alguma forma tirar o peso dessa nossa energia masculina você imagina se eu tivesse aqui com esmaltizão vermelho com essa unha dessa cor aí eu vi que você clareou o cabelo que você deu uma repica eu estou te olhando mas eu não abro mão mas olha só o que acontece eu amo esmalte vermelho é jeans mas você põe jeans eu não vou pôr jeans nunca eu vou pôr um decotezão você está entendendo eu tenho muito peito muita bunda você é magérima você faz yoga seu exercício papapá então você pode pôr um toque aí nas suas unhas eu já tenho toque demais olha o tamanho da minha argola adoro e a sobrancelha e as pestanas e as sobrancelhas exato então a gente tem que ali ter um toque sabe a gente tem que pensar cara qual é o equilíbrio essa é a imagem que as pessoas têm de mim você pergunta eu e você a gente pode abrir para audiência eu faço isso vez ou outra eu tenho pesquisa recente tem uma pesquisa assim grande e que me deu muita clareza e está me dando muita satisfação eu acho que você ter essa clareza também motiva você quando você vê que o trabalho está funcionando só que esse trabalho é o que eu falo para as pessoas assim de marca pessoal que as pessoas às vezes acham que é fazer um logo fazer uma identidade visual e não tem nada a ver é um conjunto do seu conteúdo do seu conteúdo do seu estilo do seu lifestyle e do seu networking as pessoas com quem você se apresenta também que é outro tema que eu queria puxar de você porque lá no meu curso eu criei uma metodologia 100% empírica totalmente baseada mesmo claro tenho 20 anos de marqueteira de executiva mas não foi isso que me trouxe foram esses 5 anos de carreira construindo a minha marca na internet que me trouxeram essa bagagem e também não li nenhum livro assim ah para pegar a metodologia de um livro não eu falei eu quero fazer uma coisa totalmente empírica e aí eu cheguei à conclusão que os 4 pilares para a gente construir essa marca tem a ver lógico a roupa comunica muito o estilo mas o conteúdo que hoje antigamente não existia isso no marketing pessoal porque não existia as plataformas os megafones digitais que hoje a gente tem um megafone digital para colocar a nossa mensagem no mundo então o conteúdo é o pilar mais forte a imagem e o estilo que também mudou muito porque não tem nada a ver com o padrão é totalmente de potencializar o que já é bom o que já é forte naquela pessoa e ela entender e assumir o seu estilo fica muito mais fácil até a Constança Pascolato linda fala isso que quando você tem um estilo tudo fica mais fácil quando você assume e entende qual é o seu estilo depois o lifestyle que é uma coisa que as pessoas estão ainda com muita dificuldade e não é tão difícil assim é uma coisa simples você misturar e isso projeta sim a sua imagem no mercado quando você mistura numa medida boa numa medida certa numa medida que é o limite para você também cada pessoa uma pessoa e por último esse networking e você é uma pessoa que eu vejo que além de trabalhar muito bem todos os quatro pilares tem muita clareza da sua imagem conteúdo a rodo o tempo todo o seu lifestyle acho que é essa que você trabalha um pouco menos é o que eu sei menos de você porque meu lifestyle é workaholic esse é o meu lifestyle entendeu então a gente acaba vendo um pouco menos de quando você não está trabalhando conscientemente eu entendo que isso não é bom para mim esse é o meu lifestyle quem você tira férias aí eu respondo não eu tiro pequenos períodos de descanso 30 dias para mim longe do trabalho é me matar só que eu posso impor isso para as pessoas ainda mais porque dentro do empreendedorismo feminino uma das maiores dores é realmente ser mãe ser esposa ser mulher ter o seu ao seu momento né e ainda cuidar do trabalho então eu Kenia como eu sou extremamente executora eu não posso exigir isso de quem me segue esse é o meu comportamento mas não significa que o meu comportamento é o certo então o certo é a gente olhar para todos os pilares da vida como eu Kenia sou o workaholic eu consigo administrar convicta eu consigo administrar isso muito rápido mas eu não posso exigir da minha audiência não você precisa você precisa dormir 5 horas por dia você diz não é tipo um Gary V eu entendo que tem que ser melhor para ela então o meu lifestyle Carol é mais um passinho para trás por conta da minha audiência entendeu eu não quero passar o meu ritmo para elas ser uma mulher brilhante não é dar conta de tudo excelentemente bem e sabe não é você conseguir fazer aquilo que você se propõe eu me proponho mas eu não posso dizer que você tem o mesmo nível eu vou ser que eu digo eu sei que a a Carol tem é quem está aqui assistindo o mesmo nível de organização de lidar com conflitos de lidar com quantidade de problemas sabe com tamanho de projetos eu não posso exigir isso da minha audiência sim sim mas eu vejo que você compartilha nos stories coisa com seu marido e eu vejo você indo à feira não sei o que tem o seu lado só que você você restringe mais esse pilar mas tem um pilar que a senhorita manda muito bem e eu quando eu penso nesse pilar eu penso logo em você acho que tem duas pessoas no Brasil que eu penso o quanto você transfere as marcas pessoais de pessoas com quem você se relaciona que você se projeta o seu networking é fortíssimo você usou essa ferramenta muito bem também para alavancar o seu negócio na internet e as pessoas lá no meu curso pelo menos quando chega no módulo de networking que é o último módulo elas falam essa é a parte que eu tenho mais dificuldade as pessoas falam como é que eu faço para chegar nas pessoas para fazer parceria eu queria que você desse umas dicas também para a galera que está nos ouvindo pode ser? pode olha só eu vou dar uma dica aqui conceitual que vai parecer clichê mas é a pura verdade e vou dar uma dica prática esses dias eu estava conversando com a Cátia da Marceno e eu falei assim Cátia eu não sou a mulher do networking e ela falou como assim você conhece Deus e o mundo né só que eu Carol eu sou muito assim cara se eu gosto eu gosto se eu não gosto eu não gosto então eu que eu não vou bajular eu odeio ser bajulada sabe eu não eu não não é porque eu acho aquela vou dizer aqui o que eu separo eu gosto por exemplo da Carol eu gosto do conteúdo e eu gosto da pessoa existem pessoas pessoas que eu respeito o conteúdo respeito o profissional que é mas os valores os arquétipos sabe o jeito de levar não casa comigo então assim essa é uma pessoa que eu não vou estabelecer networking com ela e aí eu vou explicar por quê porque é conceitual mas é o seguinte eu me conheço e quando eu me conheço eu sei onde eu sou boa pra caramba e eu sei onde eu sou péssima eu sei o que eu posso oferecer e eu sei o que eu preciso e aí quando eu acho alguém e eu falo cara eu posso contribuir na vida dessa pessoa e essa pessoa pode contribuir na minha vida não tem mimimi não tem inveja eu dou tudo o que eu tenho não tem ego eu não espero de volta não tem ego eu promo abundância abundância entendeu que eu gostei daquela pessoa cara eu quero que a mensagem dela vá pro mundo eu entendo que ela é ótima em alguma coisa agora se a gente se choca eu não tenho networking com aquela pessoa então eu quero eu não sou em cima do muro né eu me conecto com N pessoas e me desconecto com outras N pessoas então eu tenho muitos contatos mas eu não tenho todos os contatos sim mas eu acho que até esse conceito de networking pelo menos pra mim o que eu trabalho vem mudando muito porque não é rede eu falo que não é rede de contatos é rede de relacionamento tem que ser um networking afetivo ou você tem um relacionamento com a pessoa pelo menos pra marca é isso que você deve buscar porque não adianta você fazer contato e relacionamento com pessoas que vai prejudicar a sua marca quantas pessoas tentam fazer live comigo e eu falo epa não dá porque não bate os valores eu digo que networking é rede de ativos porque assim contato eu tenho o celular não é contato em meio de muita gente entendeu se você pegar no google vai estar assim rede de contatos e não é é relacionamento de verdade afetivo exatamente então é cara a primeira coisa pra você fazer networking é o seguinte é você listar tudo o que você tem todos os seus talentos as suas habilidades os seus ativos então quando você souber tudo o que você pode oferecer pra uma pessoa e aí você tem interesse em se conectar com aquela pessoa você tem que ter interesse naquela pessoa então você vai olhar a vida dela você vai estalquear você vai admirar de verdade você vai olhar pra aquela pessoa e vai saber o que ela tem de melhor e vai olhar pra aquela pessoa e falar cara eu posso contribuir com isso daqui na vida daquela pessoa e aí você chega dando Kênia o quanto que eu tenho que dar o tanto que você espera receber em dobro então eu dou duas vezes mais do que eu espero receber sabe por quê? porque é reciprocidade a pessoa não vai conseguir dizer não pra mim quando eu precisar boa vocês estão ouvindo né? é fácil chegar gerando valor isso é uma coisa assim que eu acho parece óbvia mas as pessoas não estão fazendo isso tipo pessoas que chegam todo dia no nosso direct com uma abordagem errada que pedem antes de oferecer então gente são dicas aí de rotina do dia a dia né? e as pessoas que por exemplo lá no meu grupo da última turma que tá super gostoso de assistir a gente tá com um grupo no Telegram fechado e elas estão realmente fazendo um networking fantástico assim no nível delas do tamanho delas todo mundo trocando live todo mundo fazendo collab e eu me lembro que você foi uma das pessoas Kenia eu quero te falar isso aqui quero te reconhecer te honrar você foi uma das primeiras pessoas que falou de collab comigo e ativou me despertou pra isso porque na época você falou Carol uma das coisas que eu mais usei no Instagram pra crescer organicamente foram as collabs e tem dado um super resultado então fica aí a dica pra quem tá nos ouvindo também sério certo gente? e outra Carol assim sabe eu nunca parei pra contar mas eu acredito que eu não fiz live com mais de 40 pessoas na minha vida eu nem não precisa ter 500 mil contatos você precisa ter os contatos certos né são contatos que falem a sua língua sabe que entendam o seguinte cara eu tô aqui na live da Carol foi a Carol que me convidou é a casa dela então é a casa da Carol você tá entendendo tem gente que vai se promover e a pior coisa é você falar de você mesmo então eu tô aqui pra falar da Carol como a Carol é maravilhosa a Carol realmente de Instagram é ela que manda né ela tem um caminho começou a pandemia eu olhei Carol ganhou 100k você acha que é a Carol que tá olhando pro meu crescimento sou eu que tô olhando pro crescimento da Carol entendeu então assim é a admiração que a gente tem pelo outro então quando a gente seleciona as pessoas pra collab ou pra você se associar que acaba sendo uma associação inclusive da sua imagem e eu acho que tem cuidado com isso por isso que eu falo que a marca pessoal pura é transferência de imagem de autoridade para o bem e para o mal às vezes né exatamente então assim eu recomendo a Carol poxa mas será que você não tem um produto com a Carol que compete se a gente olhar numa área geral nós duas falamos sobre empreendedorismo feminino mas a Carol é totalmente diferente de mim é excelente em coisas que ela faz tem coisas que a gente é igual e a gente vai ficar se lambendo aqui porque a gente gosta uma da outra e isso que é o lindo é quando eu vejo que ela é tão boa que eu dou a minha audiência para ela e ela faz o mesmo por mim quando ela vem no meu palco e me privilegi e quando eu posso ir no palco dela e privilegiar ela quando ela vem para o meu curso e me dá um bônus e quando eu vou para o curso dela e dou um bônus sabe se eu ficar num ovo se eu ficar eu não vou crescer não tem como exatamente e o mundo está muito mudado e as mentalidades também em relação a isso e você falou aí bem dobro que a pessoa vai ser recíproca para você e com certeza absoluta você é uma das pessoas que me ofereceu um valor gigantesco é tipo assim é para o resto da vida gratidão porque a Kenya veio e me deu a oportunidade de palestrar no palco dela no Mulher Brilhante que é um evento que só cresce então imagina gente isso é real na prática assim quando eu vou pagar o que ela fez por mim provavelmente nunca e você desperta realmente uma gratidão para sempre naquela pessoa e vai se construindo um relacionamento Kenya eu te chamei no dia do feriado desculpa agora que eu estou vendo como você está sendo bacana porque eu falei caramba botei a Kenya botei a pessoa certa a orcahólica é eu sou orcahólica essa não é a questão a questão é que assim mesmo sabendo eu abri uma reunião com o grupo de mastermind a gente está num projeto gigantesco daqui a pouco você deve ver aí é o empreenda sem limites e as meninas estão tocando reunião de jurídico sozinhas assim somos 11 então está todo mundo tomando as melhores decisões lá mas eu falei eu tenho que sair que eu tenho compromisso compromisso comigo é uma coisa também que eu tenho eu fiz compromisso compromisso é compromisso sim olha vamos responder uma pergunta aqui da audiência já falei com a Kenya aqui sobre comportamento vocês já aprenderam sobre arquétipos que ela manda muito bem nesse assunto sobre perfil comportamental já descobri aqui já descobriram vão pensando aí qual é o perfil de vocês nós somos o que alta dominância e alta influência só que você é mais o i do que eu né Kenya você é mais i do que eu eu sou mais i do que eu eu sou alto d sim, eu devo ser mais i do que você eu sou alto d com alto i mas o meu i é um pouquinho mais baixo do que o meu d e eu acho que o seu i deve ser muito alto eu tenho essa sensação não sei então a gente tem o perfil autônomo que é o nosso perfil natural e a gente tem o perfil adaptado então eu Kenya quando eu estou tratando de processos né resultado projeto meu d ele segue 40 45 quando eu Kenya estou em gestão de pessoas meu i sobe pra 40 45 mas eu normalmente tá eu sou 36 35 d 30 i meu d é mais alto que o meu não parece mais é bem você é bem tubarão e dependendo da situação um golfinho lá em cima né é o meu planejador que eu deixo bem baixo ele não é tão baixo ele é 20 e poucos mas eu deixo bem baixo porque a minha equipe inteira é bem gestão de projetos né análise então eu já contrato pra eu não me preocupar com isso entendeu pensando nisso é me deixa aqui com o meu resultado faca na cadeira e vocês deixam as coisas bonitinhas organizadinhas entendeu porque se depender de mim não vai lá entendi você não é a dos processos e procedimentos e não tem que ser porque se a gente tentar ser tudo né não vamos fazer bem tudo não tem jeito eu sou eu não sou a de implementar isso não me peça pra ficar em frente com a planilha e tal agora se precisar eu faço porque meu perfil é é a gente já vai pra personalidades é é é o administrador então eu quem eu sou eu entendo de processos e pessoas quando a gente tá num bem comum entendeu eu vou fazer o que tiver que ser feito pra aquilo andar por quê porque o final pra mim é sempre o resultado eu sou movida por resultados beleza ai que maravilhosa e olha já tá já tá já tem gente aqui dizendo que eu achei já super interessante que só de olhar o nosso corpo já tá dizendo que a gente é dominante como assim ainda tem essa esse conhecimento aí que é uma uma área relativamente nova né do corpo explica tem gente que se especializou nisso mas olha pessoal tem gente aqui curiosa pra saber como como descobre o seu perfil é a Kenya ela é mais especializada nisso eu já fiz já fiz formação mas eu nunca prestei esse tipo de serviço mas ela pode dar dica aqui na internet que eu acho que tem os gratuitos ou você pode contratar né Kenya uma pessoa que é que é especialista pra fazer o teu perfil comportamental é dentro da internet tem vários testes tá vocês vão encontrar só que os testes pagos eles tem um algoritmo eles tem uma inteligência artificial por quê? porque a gente responde Carol de acordo com o que a gente quer que seja nem sempre é a verdade então eu recomendo que você contrate um analista comportamental né com uma ferramenta específica pra isso pra poder fazer sua análise e o DISC tem alta assertividade né por tudo que eu li estudei ele é bem científico porque o DISC é uma metodologia então as ferramentas que você contrata pra te dar o diagnóstico digamos assim elas é que fazem diferença sim sim então vamos pegar aqui uma pergunta antes da gente chegar no finalzinho dessa live aí o pessoal tá falando de indicação aí já complica né gente é entra inbox manda meu inbox porque não sou eu que faço é o meu time né de coaches e analistas comportamentais e aí eu mando lá pro instituto isso tá na tua formação também Kenia? tá na realidade hoje eu tenho uma formação de analista comportamental pra você ver que interessante eu tenho uma formação de mentores Carol e eu não formo mentores sem eles serem analistas comportamentais eu vou te explicar por quê porque quando a gente ensina uma pessoa a gente tem que ensinar a pessoa no mundo dela e não no nosso porque a gente ela não vai nunca colocar em prática do meu jeito ela vai colocar em prática de acordo com o mundo dela com o que ela entende do mundo então como eu vou ser uma mentora querendo que a pessoa faça o que eu faço ela pode fazer o que eu faço mas do jeito dela entendeu? sim então a maneira como ela vai adquirir faz toda a diferença da maneira que você vai passar pra que ela absorva e compreenda aqueles direcionamentos então vamos pegar uma pergunta aqui que eu acho boa e depois dessa pergunta eu quero falar de outro tema com você que é vulnerabilidade vai pensando aí então tem aqui uma pergunta que é obesidade de conhecimento como colocar as coisas em prática dá uma dica keniana aí por favor cara obesidade de conhecimento é tem duas coisas tá uma coisa é a pessoa que ela não se acha então ela atira pra tudo que é lado e aí a gente volta naquela questão de você quer ser igual a quem né desde criança a gente deve ter ouvido a gente que tá na casa dos dos trinta né Carol a gente ouviu que ganhava dinheiro quem era advogado quem era engenheiro quem era médico aí agora um burburinho de que é marketing digital que dá dinheiro aí ano que vem é outra onda aí cada vez a pessoa tá estudando sobre algo pra poder fazer dinheiro da noite pro dia então ela tá sempre procurando um lugar pra se encaixar essa é a primeira pessoa da obesidade mental né ou seja falta de começar por autoconhecimento né com certeza são pessoas inseguras são pessoas que se preocupam muito com a opinião do outro são pessoas que estão sempre procurando se encaixar e serem reconhecidas né segunda coisa tá a segunda coisa que acontece é quando a pessoa ela tem um valor teórico muito alto então o que é o valor teórico muito alto eu vou ser reconhecido pelo tanto que eu estudo eu vou ser reconhecido pelo tanto que eu me dedico pelas formações que eu tenho essa é a visão que a pessoa tem do mundo tá modelo mental mesmo né modelo mental só que não é o que você sabe é o que você faz com o que você sabe e o resultado que você tem com o que você sabe o mundo dos últimos 30 anos e dos próximos 30 anos vão te cobrar vai te cobrar resultado entendeu não tem como então você ter títulos não te dá um salário você ter títulos né não te dá aqui né você tá diminuindo as questões acadêmicas o estudo os livros de jeito nenhum mas aqui eu quero colocar o que é aprendizado passivo e o que é aprendizado passivo ver ouvir ouvir ler né ouvir e olhar entendeu isso é aprendizado passivo o que é aprendizado ativo compartilhar experimentar e ensinar quanto que eu aprendo no aprendizado passivo no máximo 40% e aí obesidade mental é o que você só sabe 40% de alguma coisa não importa se você estuda 8 horas por dia não importa se você estuda isso há 8 anos não importa se você estuda isso há 20 anos se você não compartilha se você não experimenta se você não ensina o máximo que você vai aprender sobre aquilo é 40% e aí Carol a pessoa nunca se sente pronta e ela nunca vai estar porque ela nunca experimentou ela nunca colocou pra frente isso é isso é tão verdade é tão louco que quando eu era do corporativo e antes se quer pensar em entrar nesse mundo de educação digital e de vir compartilhar curso conhecimento eu me lembro que quando a gente tinha uma técnica né tipo quando você vai num congresso que você adora as palestras a melhor técnica era compartilhar com alguém na volta né dar aquele cursinho pra equipe ou na hora do almoço compartilhar com alguém porque se não cara é impressionante você sai do evento sai do congresso não fica nada fica lá 2% você cruza a porta e já esquece a frase do homem que você amou né então quando a gente compartilha quando a gente conta pra alguém melhora muito a nossa capacidade de comunicação olha que fantástico isso que todo mundo hoje em dia aprendizado mesmo né a rota de aprendizado da mente isso é neuro neuro aprendizagem aprendizado passivo né a pirâmide do aprendizado isso é ciência né isso que eu tô trazendo aqui é ciência sim sim maravilhoso não vamos falar da tal vulnerabilidade vamos lá eu tinha essa era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade e eu acho que tudo a ver com crenças modelo mental formação etc etc né da mulher forte energia masculina você tem muita energia masculina eu também tô melhorando pra caramba é e nesse mundo que a gente tá vivendo principalmente depois da pandemia agora ficou muito claro e documentários famosos famosos Netflix sobre vulnerabilidade pesquisa livro né entrou como já tem uns aninhos aí que virou meio que um tema da moda mas ainda não é muito fácil é pra muitas mulheres homem então nem se fala né esse aqui pra pedir ajuda é fogo e aí eu tô vendo um movimento muito bacana das mulheres usando a mídia social pra meio que dar permissão pra outra também né pra ser vulnerável porque quando um é vulnerável parece que é é um contágio mesmo é contagioso a Natália Arcuri fez um vídeo esses dias não sei se você viu coragem não vi esse vídeo chama coragem para chorar ela abriu o vídeo num momento super verdadeiro tava chorando e ela tava muito cansada coisa que eu identifiquei imediatamente assim trabalhando 14 horas se achando indigna de algumas coisas a empresa dela cresceu 10 vezes na pandemia tá com 45 funcionários 20 projetos aquela loucura que nós mulheres formiguinhas vamos abraçando muito o mundo e querendo ajudar todo mundo a todo tempo e a gente sabe que não é por dinheiro a gente sabe que a Natália já tem liberdade aí né e é claro que ela quer ver o negócio dela crescer e empregar mais pessoas aí esse vídeo eu mandei lá no meu grupo dos alunos o grupo fechado porque tem um módulo do curso que eu falo mesmo cientificamente até do histórico como é importante a questão da vulnerabilidade com a autenticidade como isso engaja como isso enfim aí eu mandei lá a gente tá vendo como essa coisa da vulnerabilidade não como estratégia mas como realidade mesmo né como comportamento como ela é boa eu abri o vídeo ontem aproveitei e falei vou entrar nessa corrente do bem e vou falar um pouquinho aí mostrei minhas costas cheias de fita que eu tinha ido no osteopata me destravar toda e meu tava um tendão fora do lugar e que foi fruto de um período muito intenso de trabalho que eu vim da imersão e eu tô tendo um retorno tão surpreendente que eu não esperava eu literalmente botei aquele vídeo assim sem saber o que ia acontecer se a minha audiência ia me reprovar por gostar de coisas ah fala de marketing fala da diquinha útil que é o que eles estão esperando de mim assim de forma geral porque sabem que eu sou muito nessa coisa pragmática e foi surpreendente tá tendo uma aceitação enorme e aí eu queria ver ouvir um pouco tua visão e como que você usa isso você usa não usa como que tá isso assim na tua vida isso usa pra caramba acabei de admitir aqui que eu sou workaholic e nem por isso eu vou exigir isso do outro entendeu nem por isso isso é certo e ai mas você tem problema em ser workaholic não é meu jeito sabe o ideal é que eu fosse talvez não mas se eu não fosse também eu não seria feliz né desse jeito esses dias eu respondi uma caixinha que era assim é foi bem interessante quando você tá cansada você chora ou isso é coisa de pobre a pergunta foi essa e aí eu falei que é uma palavra cansada olha as crenças né pobreza estão na mesma frase né olha só como tá arraigada choro pobreza e cansaço e aí assim Carol eu choro cara eu choro pra caramba você quer ver onde é que eu choro eu choro na igreja tô com um hino eu tô me derramando mas eu tô me derramando que o irmão chega e fala irmã tá tudo bem e eu falo tá tudo bem eu só tô realmente conectada com Deus Kênia você chora em outros momentos choro todas as vezes que toca meu coração e quando você tá cansada Kênia choro choro só que eu sei que aquilo não alivia o meu cansaço então eu aprendi que o choro é uma externalização é uma catarse é como você gritar ou como você sair correndo né tem gente que gosta de fazer culpa ou tem gente que vai xingar ou tem gente que vai explora isso em outras coisas Napoleão Rio fala da gente canalizar essa energia sexual e essa energia agressiva pra resultados então hoje eu Kênia se for o caso eu vou pra debaixo do chuveiro choro grito desliga a água li quando ele fala bora agora bora realizar porque é só chorar não adianta então assim eu sou frágil pra chorar? óbvio mas eu vou passar a vida inteira chorando? não né mas que davam Kênia você já teve vontade de desistir? eu vejo o pessoal falando não pois eu já várias vezes eu falei vou mandar isso em paz cucuia vou sumir desse mundo porque eu não aguento mais essa vida Kênia você já pensou em desistir do seu casamento? já já pensou em desistir do empreendimento? já você já se sentiu confusa? já você já ficou desesperada? é lógico você chora eu choro Kênia Kênia você quer ficar só o dia inteiro assim largada no sofá? eu botei no meu stories eu falei quando você acorda e a preguiça é tão grande que você não vai nem na televisão você não consegue pegar nem o o controle da televisão pra ligar a televisão mas Kênia você sente preguiça? não eu nasci em Marte então assim essa questão da vulnerabilidade eu só não romantizo ela quem nunca? quem nunca? eu só não romantizo porque da mesma forma que você tem que ser original e isso não extrapola o rá eu acho que você tem que ser vulnerável na medida que de fato você é vulnerável então eu Kênia vou mostrar as minhas vulnerabilidades as que eu entendo que eu tenho eu não vou agora ficar perfeito perfeito é tipo assim gente você cutuca sua unha em casa eu cutuco aí a sua inflamou aí eu vou lá ficar mostrando a minha unha inflamada cara, de repente isso faz mal pra minha imagem é uma coisa que eu não preciso mostrar olha, adorei adorei você ter falado nisso porque eu também falo com a minha galera lá pra tomar muito cuidado que uma coisa é você não pagar de fortuna até porque você compartilhar alguns erros eu acho que vulnerabilidade não é chorar você compartilhar alguns erros algumas coisas que ajudem outras pessoas a não errar compartilhar as cagarradas da jornada aquela história de ninguém todo mundo vê as pingas que eu tomo mas não vê os tombos que eu levo é muito boa essa frase pra mim ela tem tudo a ver só que eu falo com as pessoas muito cuidado pra vulnerabilidade que tá na moda não ser confundida com muro de lamentação porque se virar muro de lamentação seja no seu story ou com o seu funcionário ou com na sua rede social gente as pessoas saem correndo por quê? porque se você for olhar ela tá com 200 outros problemas não tem uma pessoa que não tenha os seus próprios problemas né? então se você carrega a pessoa com os seus problemas é lógico que isso vai afetar a sua imagem o que não quer dizer que você não possa compartilhar momentos difíceis até pra receber tudo né? como ela como a Natália fez e eu adorei assim foi muito verdadeiro e tá eu acho que libertou deu permissão também pra muitas mulheres e gerou muita identificação depois assiste o vídeo que tá lá no perfil dela bom, amiga chegamos aqui nossa uma hora de live eu não quero te prender mais porque é feriado a gente podia fazer dia das crianças né? dia das crianças olha são sete horas aí né? que pra mim já são onze horas eu queria eu queria que vocês aqui da audiência passassem muito muito insight muito feedback aqui pra gente como é que foi a live ficou um insight dessa live eu quero ler eu quero ouvir então coloca aqui nos comentários e enquanto coloca aqui nos comentários o meu não dá eu tô em cima só eu que apareço eu que tô embaixo só você coloca um insight uma coisa que que foi boa pra você que te ajudou enquanto vocês vão colocando carol você viu uma coisa que aconteceu no meio da nossa live? não, não vi o que que aconteceu? eu sei que não é o tema da live não mas é o seguinte chegou uma hora a gente tava com um duzentão aqui na live e do nada caiu pra noventa e aí o pessoal começou a entrar de novo e falar caiu a live caiu a live caiu a live e por que que marca pessoal é uma coisa muito importante também por que que você construir uma comunidade é uma coisa muito importante porque o Instagram ele tá oscilando muito né ele diminuiu muito a entrega dos ao vivo então ele não tá mais notificando pra toda a sua audiência que você tá ao vivo né ele tá flopando né que a gente chama e se você tem uma comunidade uma marca as pessoas elas vão te seguir elas vão olhar elas vão ativar notificações entendeu mas se você depender né de coisas externas assim como a gente tava falando de pessoas de família de imagens você vai tá sempre apegado a algo que você não tem controle entendeu então eu queria aproveitar também maravilhoso eu acho que eu tava tão momento presente que eu vi que deu uma quedinha mas não cheguei a ver o comentário agora que eu tô vendo o pessoal dizendo que caiu caiu sim e eu vi a a Rejane Toigo que eu também adoro né e aí a gente tava falando aqui de coisas que competem gente eu, você, a Rejane todo mundo se for parar e pensar nisso todo mundo compete e eu eu escolho mesmo as pessoas que eu admiro isso é um critério pra mim assim as pessoas que me fazem crescer que são melhores do que eu em muitas coisas que são que tem bagagem que tem substância porque eu não trago uma pessoa que pra minha audiência não sair assim uau eu gosto que eles saiam assim ó uau obrigada me apresentou a Kenia me apresentou a Rejane me apresentou a Luana me apresentou a Marcia que é a mulherada dessa semana na outra semana eu quero trazer mais pessoas então tô vendo aqui tá vendo aqui os insights e pra dar um insight pra vocês eu vi a Rejane falando também que tem muito a ver com esse momento de eleições que a gente tá entrando agora sim tem muito babado acontecendo tem muita coisa assim a quantidade de intervenção que o pessoal técnico do Instagram tá tendo que fazer também pra filtrar fake news bullying na rede vocês viram aí você já viu o documentário Kenia já vi do dilema já vi vi sim pois é tem muita aí é assim mostra o seguinte ou você consome ou você é consumido não tem muito muita conversa entendeu você é o produto a gente é o produto a gente é o produto né mas eu ainda tenho 100% o tempo inteiro na vida você foi um produto não sei nem se eu posso falar isso senão o povo vai achar ruim você foi um produto pro seu marido eu fui um produto pro meu marido ele foi um produto pra mim né a gente se vende o tempo inteiro e hoje o maior ativo de todos os tempos é a atenção é a audiência é onde eu estou gastando o meu tempo que nunca mais volta na minha vida então aonde você tá colocando o seu tempo né a questão é essa eu tenho restritor no meu celular entendeu tipo assim eu tenho muita disciplina deu o tempo sai esse dia eu vi que você ficou off não foi? Ah eu fiquei mais de 3 dias eu tava tava meio ansiosa com muita coisa pendente represada depois do lançamento que a gente vai deixando tudo pra depois sabe aquela coisa de que nem contadora eu tinha feito sabe tudo cagado aí eu falei não se eu não ficar fora totalmente 100% eu não vou conseguir botar em dia resultado botei tudo em dia demorei um pouquinho mais do que eu esperava pra voltar e tô aqui ó fazendo semaninha de live que não tava nem prevista então essa semana de live foi realmente assim gente eu não vou vender nada não vou fazer oferta não vou fazer pitch eu só queria mesmo trazer essas pessoas pra apresentar pra vocês porque é uma forma também que eu tenho de agradecê-las tá Kenny então queria te agradecer publicamente assim como as demais convidadas que virão porque vocês carinhosamente em nome da parceria são instrutoras também convidadas lá do curso e o curso tá bombando e as pessoas tão adorando o índice de de satisfação realmente tá muito alto e vocês são parte disso tá então eu queria realmente te agradecer e sigam a Kenny você quer dar quer fazer aquela chamadinha final me sigam ali tô fazendo esse projeto tô com isso aqui fala tudo fala aí pra mim quem tá na live e me conhece fala aí sei lá coloca KG aí na live só pra eu saber a galera que tá aqui que veio lá do meu perfil tá se você ainda não me conhece eu sou essa diretona mesmo aqui mas com muito amor né eu sou a manhinha aquela que dá tapa é belice que assopra né ao mesmo tempo e pra quem se você não gostou de mim agora eu vou falar uma coisa pra você você não gostou porque eu sou sincerona né falei assim pra você das coisas que você tem que mudar mas fica mais um pouquinho que você vai gostar de mim eu sei que a minha marca pessoal hoje você não me ama de início não mas depois você não consegue mais me largar ó eu assino embaixo do que ela falou é total verdade depois depois não larga mais tá bom querida vai lá pra sua família obrigada de coração mesmo gente espero que vocês tenham gostado manda feedback pra mim pra Kenia lá no direct pra dizer se vocês gostaram ou não tá e a gente se fala tá Kenia um beijo um beijo o que você precisar estou aqui igualmente beijo você vem pro Brasil quando visitar a gente menina tô num dilema que nem te conto depois a gente troca depois a gente troca informações um beijo o dilema tá muito forte mas na primeira oportunidade venha você também me visitar vou vou ir pra Portugal um beijo um beijo tchau 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 gente tchau 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 Obrigado.